Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Jane, esse é o canal da Psicologia Social. Se é a primeira vez que você vem aqui, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Quer morar nessa casa? Se inscreve, ativa o sininho, comenta e compartilha, 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 compartilha com todas as pessoas que você conhece. Pra os moradores já sabem, só recebe amor, carinho, tudo de bom. Minha gratidão. Eu estou um pouco pra baixo, tá? Estou um pouco cansada, tô cansada, tô cansada. Não é nada demais, é cansaço, viu gente? Trabalhar com a mente não é fácil, precisando de férias. O tópico de hoje é pra responder um pedido de uma pessoa que tá sofrendo com um problema e não tá conseguindo resolver, né? O médico não tá conseguindo resolver e ela, Jane, me ajude. A única forma que eu tenho de ajudar realmente é esclarecendo o que é que tá acontecendo, né? Quer dizer, é esclarecer coisas que talvez um médico lá não tenha tempo pra explicar, né? Porque às vezes os médicos atendem muita gente, a vida de médico é muito estressada, a vida de médico não é fácil, gente. Médico de pronto-socorro, médico de emergência, médico de hospital. Eles vivem exausto, eles vivem exausto. Então, às vezes, você conta lá o que você tá sentindo, ele passa um remédio e você, às vezes, não se dá bem e aí demora pra ter outra consulta e por aí vai, né? É assim mesmo. Tem que ter paciência e procurar outros recursos, tá? Medicina natural, exercícios, etc, etc, etc. Poderia ter respondido só pra essa pessoa, mas eu decidi fazer pra esclarecer pra todos os meus seguidores, né? Então, nós vamos falar de uma inflamação que é chamada neorragia do trigêmeo. A neorragia do trigêmeo é um distúrbio nervoso da face, né? As pessoas sentem várias coisas na face. Isso pode vir do estresse? Pode. Mas pode vir também de outras coisas, porque é uma inflamação do nervo, né? Esse nervo que é chamado trigêmeo. Essa inflamação do nervo trigêmeos, ela aparece de repente e ela é intensa. Pense em uma dor aguda, pense em uma dor insuportável. Principalmente na parte inferior da face, que é a mandíbula, ao redor do nariz, nas orelhas, né? Tem gente que tem uma pressão muito grande aqui, né? Nos olhos e nos lábios. Eu tenho uma dor insuportável no meu olho direito e eu vou no médico já há muitos anos e eles não encontram nada. Por isso que eu cheguei a pesquisar o nervo trigêmeos. É conhecido também como tic dolorex. Acredita-se na área médica, que é uma das condições mais dolorosas que uma pessoa pode sentir. É uma dor severa ao longo do nervo. Divido à irritação do nervo e danos que eles causam. O nervo trigêmeo, ele é um nervo de maior alcance na cabeça. Acredita-se que a neurologia do trigêmeos, ela afeta mais de um milhão de pessoas no mundo inteiro. Muito mais de um milhão de pessoas. Essa dor normalmente, ela é muito grave, ela afeta, quando ela ataca, ela afeta um lado da face, né? Ela nunca ataca os dois lados de vez. Os vasos sanguíneos aplicam uma pressão na raiz do nervo, né? Do nervo, desse nervo chamado trigêmeo. A doença é chamada de Neuralgia do Trigêmeos. Mas o nervo é chamado de trigêmeo. Ele causa uma dor chamada, esse tipo de dor é chamado, nociceptiva. Essa dor, nociceptiva, é quando um estímulo desencadeia os receptores da dor, de uma dor específica no sistema nervoso. O sistema nervoso é um terror, gente. A dor causada por uma queimadura é uma dor nociceptiva. Ela é causada por um dano, ou uma irritação no nervo, ou por causa de alguma falha no sistema nervoso. Porque o nervo, ele fica enviando mensagem para o cérebro, dizendo que ele está sentindo alguma coisa, que ele está irritado, que ele está inflamado, que ele está... Entendeu? Porque dentro de nós existe uma vida que se comunica, né? Existe a Neuralgia e a Neuralgia. O nervo trigêmeo também é conhecido como o quinto nervo crâniano na face. A dor da Neuralgia, ela é tipo uma queimação, sabe? Uma dor de... É como se estivesse queimando o lugar, a pele. Essa é uma dor de Neuralgia, tá? E a dor de Neuralgia é diferente. A Neuralgia, ela é uma dor de curta duração. Ela não dura muito tempo. Já a Neuralgia... Muitas vezes a pessoa tem que conviver com essa dor pro resto da vida. Embora a dor, a dor realmente da Neuralgia, ela tenha tempo pra passar, mas isso é uma condição que o portador vai levar pro resto da sua vida. Os surtos de dores, ele pode levar até algumas horas somente de um lado da face. A Neuralgia do Trigêmeo, ela ataca mais mulheres do que homens. A gente não sabe por quê, mas as mulheres são quem mais sofre desse tipo de problema na face. E quando ela faz... Depois dos 50 anos, né? Quando ela entra na fase da menopausa, essa dor, ela se... Ela fica mais intensa. Ela se intensifica. Ela... Ela piora, né? Piora as condições. Porque depois da menopausa, piora tudo. Então, piora também essa porcaria dessa dor. Os sintomas são... Pontadas intermitentes em alguma parte da face. De dor leve ou de dor intensa. Episódios graves de queimação. As vezes você pensa que alguma coisa furou. Tipo, sabe? Que na medicina é chamado de tiro. Que é aquela dor que vem assim, tipo um tiro mesmo, sabe? São dores que parecem com choque elétrico. Ataque súbito de dor, que não foi encadeado por nada externo. Tipo, você não tocou no rosto, você não mastigou, você não falou, você não escovou os dentes. Você não fez nada. E a dor aparece. As vezes ela vem com espaço de dor. Ela vem, passa, ela volta. Ela vem, passa e volta. É horrível, gente. É horrível. Aquela dor na face que as vezes parece com... Sinusite, mas não é sinusite. É o nervo inflamado. Uma dor no olho insuportável, só de um lado. E os médicos não descobrem nada, dizem que você não tem nada, você fica irritado. Dizem que o médico não deu importância a você. E xinga o médico, fica de mal com o médico, tadinho do bichinho. O bichinho sofre, né? Mas é porque nervo é assim mesmo, gente. E não pode tirar o nervo, né? Não, você vai ficar aleijado. Então, a coisa é meio complicada, sabe? Porque os nervos, eles são vivos. Então, eles têm os vasos sanguíneos ali que alimentam ele. Então, a pressão do vaso sanguíneo nele causa essa dor miserável, essa dor intensa. Às vezes, ela é focada só em um ponto. Mas, às vezes, também ela se espalha por todo um lado, um lado, né? Mas, às vezes, ela é focada só em um ponto. Às vezes, antes que a dor apareça, você sente uma dormência, você sente um formigamento, você sente um mal-estar no rosto, sabe? A sua visão fica meio nebulosa. Quando ele está muito inflamado, a pessoa pode ter essas crises várias vezes por dia. Várias vezes por dia. E muitas pessoas, às vezes, ficam sem sentir isso durante meses, durante anos. Aí, pensa que está curado. Daqui a pouco, o bichinho volta a inflamar. O nervo trigêmeo. Por que é que é chamado? Por que esse problema que eles causam é chamado? Neurologia do trigêmeos. Por que esse nervo, ele tem três ramos, tá? Como se fosse uma raiz, assim, ele tem três ramos. Então, um ramo, ele é responsável por a parte oftalmica, que afeta a testa, os olhos e o nariz. Ele pega toda uma área, assim, olhos, testa e nariz. O outro ramo é no maxilar, que afeta a pálpebra inferior, um lado do nariz, bochecha, gengiva, lábio e os dentes superiores. Então, ele afeta essa parte aqui, né? Essa parte aqui, no maxilar. E a parte mandíbula afeta a mandíbula. Os dentes inferiores, a gengiva, essa parte aqui do queixo, né? E o lábio inferior. Então, assim, ó. Uma parte desse nervo afeta essa parte aqui, até a pálpebra superior. A outra parte do nervo atinge essa parte aqui, maxilar. Que é a pálpebra inferior, as bochechas, o lado do nariz. A gengiva superior e os dentes superiores. Então, atinge essa parte aqui. Olha que nervo importante, né? E o outro ramo do nervo atinge essa parte aqui, ó. Isso aqui. Então, é extremamente desconfortável. Às vezes, ele inflama os três ramos de vez. Aí, meu amigo, aí você sofre demais. Você sofre demais. Você se desespera. Tem gente que vive o tempo todo em medicamento. Porque não tem. Quem aguente dor na face, né? Ele se estende pelo pescoço, né? Quando você tem aquele tosicolo. Quando você amanhece com o pescoço duro. Você não pode virar pra um lado. Você não pode virar pra outro. Então, ele tá inflamado. Tá? A parte posterior do couro cabeludo. Isso aqui. E essa dor, ela pode flutuar de leve à queimação, a uma dor intensa, insuportável. Eu já falei no início do vídeo. Os médicos dizem que é a dor mais aguda que alguém pode sentir. Então, vocês já sabem. Qual é a causa? São os vasos sanguíneos que pressionam a raiz do nervo trigêmeo. Existem remédios anticonvulsivos, mas com o tempo eles deixam de fazer efeito. E eles têm efeitos colaterais severos. Severos. Pode resolver um problema e causar outro muito mais grave. Então, quando a pessoa não suporta mais, os médicos indicam uma cirurgia pra tirar a pressão dos vasos no nervo. Esses analgésicos que as pessoas tomam pra dor de cabeça, eles não aliviam a dor do trigêmeo. De jeito nenhum. Esses remédios anticonvulsivos, eles impedem que o nervo mande mensagem pra o cérebro que ele não tá bem. Então, eles bloqueiam a dor, né? Mas remédio anticonvulsivo é uma coisa perigosa. Você não pode tomar de qualquer jeito. E você só pode tomar com acompanhamento médico, porque tem efeitos colaterais sérios e graves. Os efeitos colaterais deles são horríveis. A pessoa fica sem poder trabalhar, porque fica sonolento o tempo todo. A pessoa fica confuso mentalmente, né? Você fica totalmente confuso, tem tontura, tem vômitos. É um negócio sério. A computura. A computura ajuda bastante. Massagem, né? Uma alimentação anti-inflamatória como turmeric. Chegar numa farmácia de manipulação, na farmácia homeopática, eles lá têm muitos remédios pra isso, né? Arnica, você tomar arnica de três em três horas. A cirurgia do nervo trigêmeo, ela evita que a artéria fique pressionando o nervo. É mais ou menos assim. Essa cirurgia, ela danifica o nervo, pra que o nervo pare de ficar mandando mensagem pro cérebro que tá doendo. Quando a pessoa faz essa cirurgia, normalmente a pessoa fica com o rosto dormente por muitos meses, às vezes até por anos, às vezes até pelo resto da vida. Tem um tipo de procedimento cirúrgico chamado descompressão microvascular. Essa descompressão microvascular, ou o médico remove o vaso sanguíneo, ou ele recoloca no lugar certo, né? Pra não ficar pressionando a raiz do nervo trigêmeo. Eles fazem por aqui, sabe? Faz um buraquinho e faz a cirurgia assim, não precisa abrir a cabeça, não. Às vezes colocam uma almofadinha entre o nervo e o vaso sanguíneo. Se houver muito vaso sanguíneo pressionando o nervo, né? Se a pessoa estiver sofrendo muito, estiver com muita dor, eles podem até cortar um pedaço do nervo. O procedimento não é perigoso, não acarreta, assim, nenhum tipo de perigo pro paciente. O problema são as consequências, né? Porque é na face, gente. Por isso que tem gente que tem a face torta, por isso que tem gente que fica com a boca torta, né? As pessoas que têm bruxismo sentem muita dor na face. Mas isso não impede que a dor retorne com anos e anos depois. Também pode a pessoa, nessa cirurgia, a pessoa ter perda auditiva, fraqueza facial, dormência facial, como eu já falei, e visão dupla. Então, assim, é uma situação, o negócio é rezar pra não ter problema nenhum nesse porcaria desse nervo. Procedimento que coloca um balãozinho, né? Que é chamado de compressão percutânea do nervo trigêmeo. É através de uma agulha, né? Que eles botam esse balãozinho pra ir lá e... Então, assim, tem vários procedimentos. A pessoa que me perguntou, tá sofrendo de bruxismo. Então, tudo isso é consequência do sistema nervoso. Tem vários, vários procedimentos. Tem um chamado GKR, radiocirurgia, tá? Fazer uma radiação no nervo. Tem vários, 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 vários. Se você tem alguma dor na face, então, pra você prevenir, pra não sofrer tanto, pra não virar uma neuralgia, não há, sim, uma coisa específica que os médicos digam pra não desenvolver a neuralgia. Porque é a pressão dos vasos sanguíneos no nervo, né, gente? Mas uma vez que você é diagnosticado, ou você tá sentindo alguma dor na face, evite comer alimentos duros. Coma sempre alimentos mole. Evite alimentos muito frios ou muito quentes. Lave o rosto com água morna. Nunca com água quente nem com água fria. Nunca esfregue seu rosto. Use sempre uma esponjazinha bem delicada, bem suave. Você deve sempre escovar os dentes com água morna. Depois de comer. Nunca lave os dentes com água fria nem com água quente. Porque você pode evitar gatilhos, né? Ou seja, você pode provocar dor no nervo. Use escovas dentais bem... De média pra macia. Ela pode ser debilitante. A pessoa pode até conseguir se aposentar, conseguir longo período afastado do trabalho, porque ela é debilitante. Os médicos sabem disso. Mas você pode controlar os sintomas, evitando certas coisas, né? Não mastigar osso, essas coisas. Porque ela afeta a qualidade de vida da pessoa. Então, eu espero ter ajudado pra entender. Porque é uma coisa que não tem muito que a gente fazer, não. É evitar, sabe? E procure se alimentar com alimentos anti-inflamatórios, do nervo vagos. Eles estão todos interligados. Eles estão todos interligados. É uma família. A família de nervos. E quando os bichinhos inflamam, quando a gente faz alguma coisa que pressiona eles, sabe? Pessoas que têm arcada dentária, desregulares. Tudo isso, gente, pressiona esses nervos aí. Então, pra você que me perguntou sobre o bruxismo, sobre dor na face, sobre isso, sobre aquilo. Esse nervinho, esse nervinho chamado trigêmeo, porque ele tem três raminhos e ele faz todo esse estrago. Repetindo. Um dos ramos dele afeta dessa parte aqui, da parte de cima do olho, pra testa. A outra é maxilar. E a outra parte, ela é responsável por essa parte aqui, mandibular. Tá bom? Bye. Beijo no coração. Fica com Deus. Tchau.